Olá, meu nome é Rafael, eu estou fazendo um tratamento de remoção de tatuagem aqui na Deplaser. Quando eu fiz as tatuagens, não correspondeu às minhas expectativas, essas tatuagens. Então, o tatuador recomendou que eu fizesse um clareamento, né? Para poder fazer uma cobertura sem que aparecesse nenhum vestígio da de baixo, tá? Então, eu estou com a Sueli aqui e ela está me ajudando nesse processo. Já fizemos quatro sessões, né, Rafa? E ainda pelo menos mais umas duas para chegar no objetivo que você quer, para poder fazer a sua tatuagem que você está esperando. Isso. Oi, meu nome é Marina, Marina Horta, eu sou tatuadora. E eu queria falar um pouquinho sobre a importância da remoção da tatuagem ou apenas o clareamento para o processo de cobertura. Às vezes as pessoas não sabem, vêm aqui achando que simplesmente você vai pegar a tatuagem e fazer uma cobertura e tudo vai ficar bem, mas não é bem assim, porque nem tudo cobre, por exemplo, as tintas pretas, as tintas mais escuras. Então, é necessário fazer um clareamento, porque senão, depois de um tempo, na hora a tatuagem pode ficar linda, mas depois que você faz a tatuagem e ela cicatriza, começa a aparecer o pigmento que tem embaixo. Se a tatuagem de baixo é muito escura, ela vai aparecer. Caso você já tenha visto em programas de televisão, esses programas que mostram gente que faz cobertura de tatuagem, na verdade o que acontece é, o cliente chega lá, eles fazem avaliação e indicam o laser para clarear, porque eles sabem que a tatuagem não vai ser coberta 100%. Fazendo esse procedimento, eles vão ter o resultado que aparece no final do programa. Para você que quer clarear ou quer remover sua tatuagem, pode nos procurar, estamos aqui à disposição. Nosso equipamento fica na clínica à disposição todos os dias, então pode agendar sua avaliação sem custo e venha conhecer a de plazer. Legenda Adriana Zanotto